Eu fico muito feliz de estar recebendo o craque do jogo. Ainda mais recebendo da mão do Fred, um cara que tem muita história aqui no Fluminense, que me ajuda bastante. Agora, continuar trabalhando. Sabemos que o jogo de hoje vai ser muito difícil, mas lutamos até o final e saímos com a vitória, os três pontos. Bom, parabéns, Luiz. Mais um aviso, o Luiz está sendo... Sei lá, acho que nos últimos seis jogos, o jogador mais importante nosso. Está desenvolvendo muito. Eu tenho falado com ele muito que ele tem potencial não para ser só o melhor jogador do Fluminense, mas para ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que o futuro dele é esse. E é um prazer poder estar jogando com um talento desse. Eu sei que lá na frente vou poder falar para o meu filho, que está crescendo, falar o Luiz lá na Seleção Brasileira e ele está aí. Eu peguei esse moleque no início. Então, parabéns, irmão. Deus te abençoe.